Rui Unas, só no café da manhã baby Sou eu, sou eu Explica porque é que tens uma jeitosa de cabelo branco ao teu lado Ahá, lembras-te há uns tempos eu ter falado que conheci a Sara López A bailarina de Kizomba Pois eu não só conheço a Sara López Não só tenho o número de telefone da Sara López Como sou amigo da Sara López E traz amigos para o café da manhã Sim, sim, sim Sabes que eu vou lançar em breve Um novo som de Kizomba Chamado Tarracho Bem Bom E que fala justamente da terrachinha O que é terrachinha? Não sabes o que é terrachinha? A Sara vai explicar o que é terrachinha Olá Sara, olá Sara Olá Sara, buenos dias Adoro este sotaque madrilenho Buenos dias O que é o terrachinho, Sara? Pois é um baile que está muito mais focalizado Na cadeira para os espanhóis Na anca da mulher Ah, uma dança mais focalizada na anca da mulher Sim, o par está um bocadinho mais juntinho O par, digamos que há um contacto físico maior Porquê é que isto não... Porquê é que tu não achas isto estranho? Sim, bom, não interessa O que interessa é que o som vai ser lançado Chama-se Tarracho Bem Bom E eu convidei a Sara para participar no meu videoclipe Que vai ser feito em breve Portanto, Tarracho Bem Bom com a Sara Bem Bom Sim, sim, sim Portanto, lançamento inédito no café da manhã Sem dúvida Vamos a isso Eu estou um bocadinho a sentir-me a mais Não, não estás nada Um, dois, um, dois, três O que é o entertainment? Deloitte Miss Carol Mais um hit Tarracho bom Tarracho bom Eu sei que gostas de fazer aquele Tarracho mal Que deixas as gatas loucas Ficam ali, tal Ficam ali, tal Começas a dançar No início é só respeito Ganhas confiança Enquanto ela se encosta ao peito Desde que pôs outra música Ela não saiu Sinal que ela gostou de ti Que te curti Entretanto, ela já pôs a mão no teu pescoço Tu aproveitas e não largas o teu osso Dás aquele aperto Ela faz Os dois sorrirem juntos Tarracho bom Tarracho bom Tarracho bom